Unicristus, prova de matemática, seleção para medicina, questão 22. A fábrica de confecções Veste Bem deseja encomendar uma placa de acordo com a figura abaixo. Você tem aqui essa figura. O responsável pelo desenho determinou que, nas laterais esquerda e direita, fosse utilizada uma tinta especial na cor cinza reluzente. Por se tratar de uma tinta especial, esta possui um altíssimo custo de aquisição. Dessa forma, para que a confecção da placa não fique muito cara, o administrador da fábrica Veste Bem solicitou que o pintor responsável pelo serviço verifique, com a maior precisão possível, a área destinada à aplicação dessa tinta especial, cinza reluzente. Analisando detalhadamente o desenho, o pintor verificou que esse desenho é formado pela junção de dois quadrados de lado 1 metro. Foi constatado ainda que ABG, FEG, CBH e DEH são arcos de circunferência de raio igual a 1 metro. Utilizando as aproximações π igual a 3 e raiz de 3 igual a 1,7, pode-se afirmar que a área destinada à aplicação da tinta cinza reluzente em metros quadrados é igual a... aí você tem os itens. Muito bem, nós temos aqui a figura, essas partezinhas aqui são arcos de circunferência de raio 1 metro e a gente deseja calcular a área destinada à aplicação da tinta. Que tinta é essa, professor? Cinza reluzente. Essa tinta que vai ser usada aqui e aqui. Bom, basta a gente trabalhar com um dos quadradinhos, certo? Calcular a área em um deles e multiplicar por 2, né? Temos aqui uma simetria na figura. E é isso que nós vamos fazer. Então você tem aqui agora destacada a parte da figura que nos interessa, um dos quadradinhos. Depois a gente multiplica o resultado por 2, né? O que a gente vai fazer é calcular essa áreazinha aqui, né? Onde vai ser aplicada a tinta cinza reluzente. Muito bem, olha o que eu fiz aqui. Eu liguei desse vértice do quadrado até o ponto de encontro dos arcos. Desse vértice do quadrado até o ponto de encontro dos arcos. Formou-se dessa maneira aqui um triângulo equilátero. Pois os arcos têm raio, cada um 1 metro. Então daqui para cá o raio de um deles é 1 metro. Daqui para cá o raio do outro também é 1 metro. Então o que você observa aqui nada mais é que um triângulo equilátero. Então já destaquei que aqui são ângulos de 60 graus. Aqui também é, né? Mas se não me interessa muito, não coloquei. Bom, como é um quadrado, esse ângulo aqui completo é de 90 graus. Se aqui dentro é 60, aqui fora é 30 graus. Para calcular essa área pintadinha aqui, essa galinha pintadinha não, essa área aqui colorida, de cinza reluzente. O que a gente vai fazer? Bom, a gente vai fazer a área do quadrado menos a área do triângulo equilátero e menos esses dois setores. Você tem setores circulares aqui, uma fatia de pizza aqui em cima e outra fatia de pizza aqui embaixo. Dois setores e mais um triângulo equilátero. Quando a gente fizer a área do quadrado menos esses dois setores circulares aqui menos o triângulo equilátero, a gente vai ficar com essa área aqui, essa área colorida. Então, vamos em frente. A área de um quadrado é seu lado ao quadrado. E daí a gente vai tirar um triângulo equilátero, cuja área é lado ao quadrado, raio de 3 sobre 4. E também vamos tirar dois setores. A área do setor é uma fração da área do círculo. A área do círculo é πr². Que fração é essa? Em cima você coloca o ângulo do setor e embaixo você coloca 360. Então, é só operar e calcular a área aqui onde vai ser aplicada a tinta. As contas não poderiam ser mais simples porque o lado do quadrado é 1. Então, você tem um ao quadrado. O lado do triângulo equilátero também é 1. Então, você tem um ao quadrado bem aqui. O ângulo, a gente determinou que era de 30 graus. Então, a gente vai pegar a fração 360 aqui no denominador. E o raio do setor, de cada setor, é 1. Também, é 1 o raio aqui. Então, agora é só fazer continhas, substituir. Bom, o que eu fiz dessa linha para a seguinte? 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado é 1. 1 vezes raio de 3 é o próprio raio de 3. Ele manda você usar como 1,7. Então, já está aqui. A fração 30 sobre 360, a gente pode simplificar. Por 30 mesmo. 30 por 30 dá 1. 360 por 30 dá 12. O π, ele manda você usar como 3. E 1 ao quadrado é 1. Ela é metro neutro da multiplicação, nem repetir. Pronto, a partir daí é só a continha. Vamos em frente. Esse 1 eu escrevi como 4 quartos. 4 dividido por 4 é 1. A gente tem a vantagem, escrevendo assim, de que fica com o denominador igual com esse daqui, né? Então, foi por isso que eu escrevi dessa forma. Aqui, o 3 por 12 fica só 4 aqui no denominador. Basta simplificar. Como está multiplicando por 2, fica 2 quartos. Então, fazendo as continhas, vamos ter 4 menos 2, 2. 2 menos 1,7. 0,3 no numerador. E 4 no denominador. Dividindo 0,3 para 4, dá 0,075. Então, isso em metros quadrados corresponde à área aqui colorida, né? Só que a placa tem duas partes dessa daqui. Então, a gente ainda deve multiplicar por 2. Então, a área procurada é o dobro de 0,075. Ou seja, é 0,150. Então, isso em metros quadrados, né? 0,15 ou 0,150. Então, é por isso que o item correto é o item D de dado. Se você tem interesse em aulas particulares de matemática, com o professor Demópolis Rocha, essa pessoa que sou eu mesmo, o telefone é 9-8726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!